Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Diane Ferdias E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho Sobre as edições de vida que Riverdale Não só me ensinou, mas ensina pra todos nós Em cada um dos seus episódios Nossa série querida está aqui nos seus hiatos de fim de ano, né? Só vai ter episódio novo, acho que dia 15 de janeiro Então até lá a gente tá carente com saudade de Riverdale Então eu prometo que vai continuar Tendo vídeos sobre a série aqui no canal E hoje eu estou aqui até a caráter com a minha camiseta do Pops Com licença E eu tô aqui pra falar das edições de vida de Riverdale Mas eu também tô aqui pra sortear A primeira temporada Eu vou fazer a primeira temporada de Riverdale Gente, esse é o sorteio do vídeo de hoje Quem acompanhou o primeiro vídeo desse especial A.S. todo dia Sabe que em todos os vídeos vai ter sorteio de alguma coisa legal Pra vocês E no vídeo de hoje o sorteio é A primeira temporada de Riverdale Meus amores Vocês aqui que assistem meus vídeos de Riverdale Que são tão legais comigo Era o mínimo que eu podia fazer Sortear a primeira temporada dessa série maravilhosa pra vocês Pra participar dessa promoção é muito fácil É só você se inscrever no canal Clicar em gostei nesse vídeo E comentar aqui com alguma das lições de vida Que eu falar no decorrer do vídeo No comentário vocês também vão deixar o endereço de e-mail de vocês Pra se você for ganhador ter como entrar em contato com você, né mano Então é isso, boa sorte O resultado vai sair no dia 5 de janeiro Em um vídeo onde eu vou falar o resultado de todas as promos Que vão ser lançadas aqui até o dia 1º Então é isso, boa sorte E vamos agora falar das lições de vida finalmente Bom, a primeira lição de vida que Riverdale me ensinou E nos ensina até hoje, né Até na segunda temporada É que a gente tem que gostar da gente Sabe, não vale a pena você gostar de quem não gosta de você Cara, quem não sofreu junto com a Belle na primeira temporada Ela sofrendo lá por causa do arte e afins Sendo que o arte não gostava dela e tudo mais Cara, não Não sejam como a Belle Se a pessoa não gosta de você Vida que segue, gente Segue o bairro Ela quase perdeu o Jughead Porque ela tava muito focada no arte Imagina quantos boys você já perdeu Porque tava focada naquele lá Que não te dava moral, gente Não, por favor O segundo ensinamento que Riverdale nos deu Me ensinou E com certeza ensinou vocês É A gente tem que ser honesto Não só com a gente Mas com os nossos pais E com as pessoas que estão ao nosso redor Quantos problemas o arte não conseguiu pra si Por não ter sido honesto com o pai dele Não ter falado desde o começo que ele queria cantar Não trabalhar com ele Não ter sido aberto quanto ao relacionamento dele com todo mundo Sabe, mentira e falta de honestidade Só acaba com a gente Vários problemas ele poderia não ter enfrentado Não ter passado Se ele tivesse sido sincero com todo mundo O terceiro é Não conte mentiras Tudo bem que essa série é cheia das mentiras e dos mistérios Mas esse não conte mentiras Tá mais no sentido Por exemplo Vamos supor Que hoje eu tô com preguiça de ir pra escola Eu vou falar pra minha mãe que eu tô doente Eu vou ficar doente de verdade Certeza É uma coisa que a minha avó Falava pra mim Que é verdade Geninha Não mente doença Não finge doença Não finge problema Porque o problema vai acontecer de verdade Isso o Riverdale nos ensina na prática A não contar esse tipo de mentira Porque o Jason fingiu, né Mentiu que tinha morrido O que aconteceu Morreu de verdade Então gente, não faça isso, tá Como eu disse, ó Segue o conselho anterior A lição de vida anterior E seja honesta e sincero com seus pais Se não quer ir pra escola Falar a verdade Não vamos falar que tá doente Você vai ficar doente de verdade A outra lição que o Riverdale nos ensina é Sororidade sempre O que é sororidade Essa parceria Essa união entre as mulheres Cara, a Berne ficou brigando lá com a Verônica Por causa do Arte Sendo que o Arte nem gostava dela Gente, como assim? Primeiro é tipo Garotas antes de garotos Sabe? Você tem que ter uma amizade Tem que ser girl power Friendship, sabe? Não Não deixar nenhum cara estragar a sua amizade Com a sua amiga Porque os caras vêm e vão A amizade fica, tá? Hoje ele tá com você Amanhã ele pode arrumar outra E você vai chorar no colo de quem Se você brigar com a sua amiga Outra coisa que o Riverdale nos ensina Assim, super na prática É não julgar ninguém pela aparência Todo mundo que a gente achava Que era muito mal A gente viu que apesar da pessoa Ter esse lado mal Ela também tinha um lado bom A gente nunca pode julgar ninguém Pelo que a pessoa aparenta ser Porque a gente pode julgar errado Tanto pro lado bom Tanto pro lado ruim Todas as pessoas são uma caixinha de surpresa Com vários lados e interpretações Então na dúvida A gente não julga ninguém Para Conhece a pessoa primeiro Aí depois você tira o seu julgamento lá Que você determinar Então é isso Essas foram as ações de vida Que Riverdale me ensinou E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Também as ações de vida Que Riverdale me ensinou pra vocês E boa sorte com a promoção Continuem aqui me assistindo Que como eu disse Vai ter vídeo todos os dias Até dia 1º de janeiro E gente É isso Aquele beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau